Vamos ver esse trailer aqui, ó. Me digam o que sabem desse vampiro Messias. Ela vai trazer horror para além dos pesadelos. Sofrimento e dor para além da resiliência. Sabe o que eles são? Não sei. Bom, seja lá o que forem, com certeza podem morrer. Referência a Jojo. Cara, animação palhita, velho. Olha isso. Nice. Todos estamos com medo, Richter. É claro que estamos. Eu só tive medo uma vez na vida. E foi horrível. Eu não vou me permitir ter medo nunca mais. Eu sou Richter Belmont. Último descendente do clã Belmont. E eu mato vampiros. Agora, quem é o próximo? Cara... Na noite de hoje... Cara... Eu sonhei com o mundo que estamos criando. Todos irem me venerar. Todos se ajoelhando diante de mim. E eu te lujo a minha vida. Eu te lujo a minha vida. Eu te lujo a minha vida. Logo haverá apenas escuridão. E o terror reinará sozinho. Cara, se isso aqui for qualquer coisa A menos que fantástico Eu vou entrar em depressão profunda Que dor, mano Cara, gente Se vocês não assistiram, assistam a Castlevania As quatro temporadas É de longe a melhor adaptação De videogame que já foi feita Na história da humanidade Pra livro, pra filme, pra série É a melhor coisa que tem A melhor coisa que alguém já fez com videogame E é a melhor coisa de Castlevania que existe Os caras tem um legado forte pra carregar aí, cara Mas que coisa linda, velho Parece muito bom, poderiam adaptar pra videogame Essa energia, né Melhor que Mario Nossa, que Mario, pelo amor de Deus, gente Mario é coisa de criança, pô Isso aqui é arte de verdade Mario não é melhor nem que Sonic Mario é ok Cara, Castlevania é foda Mario é tipo Legal, né Maldita Netflix Que tem essas séries maravilhosas com ele Se eu gostava Pior que eles estão melhorando um pouquinho, né Fazia um tempo que não tinha uma sequência tão boa de coisa Ainda vai ter o filme do David Fincher aí Que parece legal Quando estreia? 28 de setembro Aparentemente Cyberpunk também Cyberpunk segunda melhor adaptação Cara, essa cena que vem agora É agora? É a próxima Olha isso Fantástico, cara Sabe o detalhe legal? O estúdio que faz essa animação é o mesmo que faz as animações dos jogos de Sonic Que são muito legais Que da hora Eu quero ver o finzinho de novo com a música, gente Me perdoa Logo haverá apenas escuridão E o terror reinará sozinho Essa série vai culminar em Symphony of the Night? Será? Cara, ela chama Noturno, né Noturno é referência a um título de jogo que não é o Rondo of Blood, né Eu chuto que uma segunda temporada deve ser o Symphony of the Night Ou talvez uma terceira, alguma coisa assim Certamente é o plano, né E eu acho que depois disso eles vão pro área, viu? Porque a gente, tipo O que que tem de mainline importante depois do Richter? Tipo, acho que não tem necessidade de fazer o... O Simon? Seria broxante Eu discordo, cara Eu acho que... Eu acho que o mais legal é fazer... A próxima é o Arya O Arya é mó da hora Porque o Arya é futurista, né, cara É tipo... É o fim da timeline, né Aquele que os caras usam armas nos tempos modernos Exato Que tem o Arya of Sorrow e o Dawn of Sorrow, né O primeiro saiu pra GBA E depois a sequência saiu pro DS Tinha que fazer em animação de Order of Eclipse É que Order of Eclipse é completamente separado do resto, né Tipo, não tem muito... Não tem muito... Muita ligação com os Belmont É alheio, né Será que rola uma adaptação de Lords of Shadow? Sim, eu sei que o jogo é ruim, mas eu gosto da história A história do Lords of Shadow não bate Se eu não me engano Pelo que eu me lembro A história do Lords of Shadow não faz parte desse cânone É... Mas era legalzinho mesmo a história, né Ele é tipo um... Ele é meio que um soft reboot, se eu não me engano É... Tanto que tem... Tem aquele jogo de DS De 3DS lá também O Mirror of Fate Que é meio... Com personagens... Outras versões de personagens dos jogos principais, né Ahn... Pega aí o novo jogo de Castlevania Quando? Tem rumor, não tem? Mesma galera que falou Que começou a vazar as coisas de Silent Hill uns tempos atrás Falou que aparentemente eles estão planejando lançar um... Um Castlevaniazinho novo Tem... Tem rumor, tem rumor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau